Começa hoje em Brasília a 10ª Assembleia Nacional dos Organismos do Povo de Deus. Até domingo, dia 16, os participantes do encontro refletem o tema Comunhão e Missão, Caminho para a Igreja no Brasil. A presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, Sônia Gomes, traz os detalhes. A Assembleia, ela representa até o ensaio do que é a sinodalidade no Brasil, porque são seis organismos do Povo de Deus, representatividade, que vão se encontrar aqui nesse espaço com seus representantes e aqui fazer uma discussão, um direcionamento para o que nós queremos para a Igreja no Brasil. Então, acho que é essa grande comunhão sinodal que vai acontecer aqui de hoje até domingo. Durante esses três dias, o que vocês vão discutir? Quais são as propostas? Na verdade, nós vamos trazer a experiência de testemunhos, testemunhos a partir do trabalho sócio-transformador, a partir da Igreja inserida com a sinodalidade, os vários ministérios que nós temos, a partir da REPAM, da Casa Comum, e a partir da dimensão sócio-transformadora. Então, são esses temas que serão abordados e numa perspectiva de uma comunhão, de uma participação e o que nós queremos a partir desse trabalho com a Igreja no Brasil e como que nós, enquanto organismo, podemos contribuir para que esse trabalho possa avançar nas nossas bases.